Ok, guys, vou tentar jogar uma série, se eu voltar pro lobby aí eu volto na zoeira. Deixa eu dar uma concentrada aqui. 30 balas, 5 kills. Preciso de mais bala. Holy, me dá uma arma, pelo amor de Deus, jogo. Shotgun, qualquer coisa, velho. Tá, tenho 8 balas. Ninguém tem arma. Meu, tô virin' um cara. Não, 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 não. 11 kills base, tá bom. Ah! Ah! É um cara de barco. Só falta um sniper mesmo, velho. E um K3, pra eu me sentir seguro de ganhar. Tiro de cima. Alguém me explica? Que eu não entendi. Por que que tinha um cara no mato? Ah, destruíram uma roda do meu carro. O cara que eu não matei rápido destruíram minha roda. Tem que trocar de carro. Caralho, mano. Ai, caralho, mano. Calma. Erra, 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 erra. Caralho, olha o tapão que ele me deu na cara, viada. Vamos, tech. Para de pinar, velho. Se você tomar mais um capo, você tá fudido, velho. Obrigado. Será que era X8 essa merda dele ou X4? Eu sei que eu me fudi pra pegar esse carro. X8, nice. É, bater o recorde acho que não vai dar, mas dá pra fazer uma partida boa. Morreu muita gente já, o gás tava grande ainda. E morreu muito negro. Nem sempre dá pra bater o recorde, né, boys? Mais 20 kills, mais dá pra fazer. Capa 3. Capa 3. Capa 3. Capa 3. Sempre que eu dou a cara, ele tira. Tomou. Esse pai é ele, o cara que tava ali. Eu espero que não seja a mesma pessoa. Não é. Legal. Capa 3 full. Caralho! O cara insta mirou e atirou, velho. Que isso! Ah, o cara correndo ali. Como eu vi que acertei o headshot de sniper, eu falei, vou puxar, vou puxar esse cara e dar só uma bala nele, que é só o que precisa. Tomou no capa. Tomou no capa. Até perdoa o capacete. Mano, o cara ficou deitado certinho pra não tomar bala nele, velho. Pensa num cara cagado. Mas agora ele tá sem capa. O capa 3 dele tava meado e agora não existe mais. Ah, eles vão brigar e eu quero matar, velho. Ah, se mataram. Tio leite. Se eu não preciso usar bala, pra que que eu vou usar, né? Mais fácil achar os inimigos de carro do que parado. Parado, eu posso só tomar e morrer. Arriscado. Mas vambora. Ou não. Eu acho que os dois devem estar na casa, velho. Não sei outro lugar que eles podem entrar. O capa 3 já tocou uma. Tá, um é casa, certeza. O problema é o outro, que ele pode ter se escondido nas matas. Mas eu acho que os dois estão lá. Será que é outro cara? Que tava de capa 3 também. Não vi o cara saindo da casa. Podia estar olhando pra trás. Não sei. Falei, velho. Não falei. No começo da partida eu falei. Eu preciso jogar uma série. Dio Dio Boas. Obrigado.